Vou, então, conceder a palavra ao nosso colega, juiz Eric Navarro Volkart. Ele é mestre em Direito pela PUC de São Paulo, juiz federal na segunda região, na subseção de Itaboraí, no Rio de Janeiro, e doutorando em processo na UERJ e na Harvard Law School. E eu ouvi apresentar no Congresso de Análise Econômica do Direito, no Congresso Nacional, um belo trabalho sobre conciliação. Então, já vou, desde logo, dar a palavra a ele para que faça a sua exposição. Muito obrigada. Muito bem. O tema dessa nossa conversa é a tragédia da justiça e a autocomposição de conflitos. Ou seja, como o estímulo à autocomposição de conflitos, inclusive na Justiça Federal, pode minimizar o problema de tragédia da justiça. E aí já facilitou a minha vida, porque ele citou o trabalho do Garrett Harding, que é o tema da tragédia dos comuns, que, basicamente, ele usa uma parábola de uma cidadezinha na Idade Média, em que havia um pasto comum e todo mundo vivia do pastoreio, aquelas famílias todas viviam do pastoreio, cada uma tinha lá duas vaquinhas, e elas pastavam livremente, porque tinha pasto para todo mundo. E daí um daqueles pais de família pensou assim, poxa, já que tem espaço, vou colocar uma vaquinha a mais, porque assim eu vou conseguir mais leite, vou vender mais carne, vou ganhar um pouco mais de dinheiro e minha família vai ficar melhor. E é absolutamente razoável que se pense dessa forma. Ele botou lá mais uma vaquinha. E aí o vizinho pensou, por que não fazer o mesmo? Final da história, todo mundo começou a fazer a mesma coisa, e cada hora colocando uma vaca a mais no pasto, e o pasto acabou se extinguindo, porque não dava mais tempo dele se renovar, por conta de tantas vacas pastando ao mesmo tempo. E esse cenário de esgotamento do recurso comum é a tragédia dos comuns. E como a justiça é um bem comum, como bem já falou o Luciano, então eu não preciso mais defender essa tese, e como o serviço de justiça é altamente subsidiado pelo contribuinte, como ele bem disse, todo mundo quer colocar mais um processinho na justiça. Só que nós somos em número limitado, e os recursos da justiça de maneira geral, não só os juízes, também são em número limitado. E acaba acontecendo um cenário, que nós podemos chamar de cenário de tragédia da justiça, que está muito bem colocado nos últimos relatórios do CNJ. Esse é o último relatório do CNJ. Veja a evolução do estoque de processos na justiça brasileira como um todo. No relatório de 2017, eles apontaram, em 2016, quase 80 milhões de processos. E subindo, isso é que é mais grave. A curva para cima, o viés de alta desse gráfico. Mais de 100 milhões de processos passaram pelo sistema judiciário brasileiro em 2016, apesar de só 79,7 milhões estarem em estoque no final do ano. Porque alguns acabaram, outros começaram, mas em estoque 79. Mas mais de 100 milhões passando. E as taxas de acordo? Ele bem comentou, na Inglaterra, nos Estados Unidos, mais de 90% dos processos terminam em acordo. E no Brasil? 11,9% na justiça estadual. E, ridículos, 6% na justiça federal. Que já aumentou, porque era 3,7% em 2015. Graças aos nossos multirões. A grande verdade é essa. Graças aos nossos multirões. Mas ainda é muito pouco. É um número praticamente inexpressivo. Há soluções para isso? Há diversas soluções. Algumas delas passam por evitar o ajuizamento de demandas frívolas. E aqui eu estou falando de demanda frívola de uma maneira diferente dos americanos. Demanda com pouquíssima possibilidade de solução. Só isso. De procedência. Então o sujeito tem poucas chances de procedência naquela demanda. E mesmo assim ele ajuiza a sã. E a gente vai ver por quê. E depois, além de evitar a solução desse tipo de demanda, o estímulo à autocomposição de conflitos antes ou durante o processo. As soluções passam, de uma certa forma, por essas duas grandes veredas. Então eu vou comentar um caso concreto aqui com vocês. Só para dar uma materializada em tudo isso que a gente está falando. E muito também nos aspectos teóricos que o Luciano trouxe muito bem na primeira palestra. Eu estou usando aqui um exemplo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. mesmo falando para juízes do TRF, por dois motivos. Primeiro porque foi o trabalho da minha pesquisa, então está pronta, é mais fácil. Mas, em segundo lugar, porque eu escolhi propositalmente o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro porque o cenário lá é o menos pior possível. Porque é o tribunal mais caro do Brasil. Mas, depois, no final da nossa conversa, eu vou trazer também um pouco do cenário da Justiça Federal. Então, esse é o tribunal mais caro. Vamos imaginar uma causa de R$ 50 mil. Lá não é juizado, porque é justiça estadual. Nesse caso, se você entrar no site do tribunal e calcular as custas, as custas ficarão em torno de R$ 1.500. Estou imaginando que haverá honorários contratuais, tanto para o autor quanto para o real. Vamos imaginar que o advogado cobrasse mais ou menos R$ 3 mil para acompanhar esse processo do começo ao fim, que é até um valor baixo. Demais custos administrativos, como aborrecimento, tempo do processo, isso sempre acaba, de alguma maneira, atingindo o emocional da parte. Coloquei ali mais R$ 1.000. E estou considerando que os honorários sucumbenciais, para quem perder, serão fixados no mínimo permitido pelo Código de Processo Civil, que é, normalmente, o que acontece, 10% sobre o valor da causa. Então, a gente vai fazer aqui uma análise econômica da possibilidade de autocomposição nesse processo. Caso essa ação esteja para ser ajuizada, o cálculo, claro que o autor, a não ser que seja uma empresa, não vai fazer esse cálculo perfeitamente. Mas ele faz de maneira mais ou menos intuitiva. E o advogado dele, se for um advogado comprometido, fará também essa análise. Muito bem. Aquela fórmula que está ali, a gente não vai especificar e nem ficar explicando, mas ela é uma fórmula para calcular o valor de reserva do processo para as partes. Ou seja, o valor esperado com o processo para aquela parte, de acordo com as custas do processo e a possibilidade que ela tem de vencer a ação. Então, com aqueles dados que estão ali em cima, no caso concreto, nós vamos perceber que o valor de reserva do autor para aquele processo, ou seja, o valor esperado daquela causa para ele, será de R$ 17.750,00, se ele tiver 50% de chances de vencer a causa. Se o réu concordar com essa perspectiva de vitória, ou seja, também entender que o autor tem 50% de chances de vencer a causa, o seu valor de reserva, porque aí ele vai ter que acrescentar os custos do processo, porque o autor tem o percentual de vitória que ele imagina que tenha, que vai multiplicar pelo valor da causa e vai tirar os custos do processo. O réu vai acrescentar os custos do processo, obviamente. Portanto, R$ 32.250,00 é o valor de reserva do réu. Eu pergunto, nesse caso, nós podemos prognosticar uma boa perspectiva de acordo ou não? Resposta é claro que sim. E por que sim? Porque, quando sentarem a uma mesa para negociar, o autor não aceitará receber menos de R$ 17.750,00. E o réu não aceitará pagar mais do que R$ 32.250,00. Ora, claramente, há um intervalo de acordo muito grande. R$ 14.500,00, ou seja, R$ 32.250,00 menos R$ 17.750,00. E se as pares estiverem de bom humor e realmente negociarem, e tiverem igual poder de barganha, a ideia é que essa diferença seja dividida por igual entre autor e réu, e o valor do acordo fique exatamente no meio das duas extremidades, do valor de referência do autor e do valor de referência do réu. Poxa, então, pelo começo da nossa conversa, eu não estou entendendo esse número baixíssimo de acordos no Brasil. Pois é, nem sempre as partes conversam. E o brasileiro gosta de um litígio, por diversos motivos que a gente não vai conversar hoje, porque não vai dar tempo. Mas dificilmente as partes sentam para conversar antes da propositora da ação. O que é que eu faço? Contrato um advogado, ou então o advogado me convence a ajuizar uma ação, porque também isso acontece bastante, e eu ajuizo a minha demanda sem conversar com a parte contrária. E aí a conta já vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Porque quando eu ajuizo a demanda, o réu será citado, e agora pelo novo Código de Processo Civil, não mais para contestar, mas para comparecer à audiência preliminar, sem a contestação. Então o autor não sabe os argumentos que o réu tem. Mas o réu conhece os argumentos do autor, porque ele leu, ele recebeu a contrafé da petição inicial. E aí a conta muda um pouquinho. Por quê? Porque a maior parte das custas processuais são pagas no ajuizamento da ação. Então sobra muito pouco, em termos de custas, para serem pagas ao longo do processo. Então aqui no meu cálculo, daqueles R$ 1.500 de custas processuais, R$ 1.250 já foram pagos no início, pelo autor, quando ele ajuiza a ação. Então nesse momento, já tem R$ 1.250 a menos para ele economizar. Aí você pode me dizer, não, mas se ele vencer a ação, a parte que perdeu vai arcar com todos os ônus subcomerciais. Não há dúvida, mas quando você faz acordo, não é isso que acontece. Aliás, se vocês não acordarem sobre quem vai pagar os ônus de sucumbência, eles serão divididos pela metade. E aí tem uma expressão em economia para mostrar como esses custos a fundo perdido não podem ser considerados daqui em diante, que é aquela frase, sunk costs don't matter. Ou seja, os custos a fundo perdido não importam mais. Porque você não vai recuperar, principalmente se você fizer o acordo. Então, na perspectiva de fazer o acordo, esses custos já foram embora. E aí, então, o intervalo de acordo diminui um pouquinho. Veja lá. Ele sai dos R$ 14.500 que nós calculamos inicialmente para apenas R$ 9.250. Mas é de coça-cabeça, né? Poxa, mas vale muito a pena fazer um acordo para dividir esse intervalo de R$ 9.250 por dois. Eu ainda vou economizar bastante. Então, como agente racional que eu sou, na mesa de audiência lá do acordo preliminar, na audiência de mediação e conciliação, eu vou buscar fazer esse acordo sim. Só que tem um detalhe. Na hora que você senta à mesa de negociação na audiência preliminar, já existe uma figura que, eventualmente, poderia não existir antes de ajuizar a ação. Que é a figura do advogado. Então, agora você vai ter que pagar o advogado. E aí tem um problema. O advogado ingressou no processo esperando receber honorários sucumbenciais. E se fizer o acordo, como é que vai ficar? Pois é, processualmente falando, quando as partes transacionam, isso equivale a uma sucumbência recíproca. Sucumbência recíproca pelo código de processo divide as custas processuais por igual. Mas, de acordo com o novo código de processo civil, vocês sabem muito bem disso, os honorários sucumbenciais não se compensam mais. Está dito lá, não pode compensar. Está no artigo 85. Então, como é que fica? Você vai ter que colocar o advogado para participar do acordo e vai ter que colocar os honorários dele no acordo. E ele vai ter algo chamado credible threat nessa negociação. Que é, basicamente, uma ameaça crível que vai te fazer, caso você não seja muito amigo do advogado, pagar para ele pelo menos 10% sobre o valor do acordo. Porque o código lhe dá esse direito. Quer dizer, se você se recusar, ele vai poder ajuizar uma ação autônoma e cobrar no mínimo 10% sobre o valor do acordo. Então, nós temos que encaixar esse valor no acordo. Eu bolei ali um acordo em que as partes têm o mesmo poder de barganha, dividiram por igual os R$ 9.250. No final das contas, cada uma teve que pagar R$ 2.500 de honorários para o advogado, porque o acordo ficou fechado em R$ 25.000. Então, são menos R$ 5.000 naquele intervalo de acordo. Então, a gente já tinha R$ 14.500, que foram para R$ 9.250, e agora foram para apenas R$ 4.250. Mas, Eric, R$ 4.250 ainda é muito dinheiro. Era para que a nossa taxa de acordo fosse muito mais alta, principalmente na Justiça Estadual, onde não tem esses problemas burocráticos todos, da Justiça Federal. É verdade. Só que não se esqueçam, eu parti da premissa que autor e réu concordavam quanto à probabilidade de procedência do pedido do autor, que é uma assunção um tanto quanto irreal. Porque, normalmente, as partes não concordam. E, na verdade, não concordam por uma série de motivos, que nós já vamos estudar daqui a pouquinho. Mas vamos imaginar que elas não concordam e que o autor imagine que vai vencer com 70% de chances, até porque, se ele não imaginasse, ele não agitava a ação. E o réu imagina que o autor tem apenas 30% de chances de vencer a ação. Se nós colocarmos esses percentuais naquela primeira equação, você vai perceber que, agora, o intervalo de acordo, o valor de reserva do autor aumentou, passou a ser R$ 29.050. O valor de reserva do réu caiu, apenas R$ 20.950,00, e o intervalo de acordo se tornou negativo. Ou seja, não há possibilidade de acordo, porque esse intervalo está negativo em R$ 8.100,00, de acordo com a expectativa de cada uma das partes. Não haverá acordo. Dêem uma olhada. Eu juro que acho que é a penúltima fórmula que eu coloco, talvez seja a antepenúltima. Condição de litigância. Está vendo ele, condição de litigância? Aquela condição de litigância é uma fórmula criada por um professor de Harvard chamado Stephen Chavell, que é uma referência na análise econômica do direito. Ele diz o seguinte, olha, sempre que o lado esquerdo daquela equação for superior ao lado direito da equação, não tem acordo. Só que tem um detalhe, no lado direito da equação nós temos os custos do processo, que são baixos no Brasil. E no lado esquerdo nós temos a diferença de expectativa das partes em relação à procedência do pedido, multiplicada pelo valor do pedido final. Então, se as partes divergirem nessa expectativa de maneira otimista, porque se elas divergirem de maneira pessimista vai ser ótimo, mas se elas divergirem de maneira otimista, então o autor entende que tem 70% de chance de vitória e o réu entende que ele tem apenas 20% ou 30%, o número do lado esquerdo aumenta. E como as custas do processo são muito baixas no Brasil, o número do lado direito sempre vai ser baixo. E aí vai estar satisfeita a condição de litigância. Lado esquerdo da equação, maior que lado direito da equação, não há possibilidade de acordo. Mas, Eric, agora eu fiquei curioso. Afinal de contas, por que a gente é assim? Como diria o Cazuza. Por dois motivos. Porque existem assimetrias de informação, ou seja, cada parte tem um caco diferente da realidade, então elas não enxergam a realidade da mesma forma, e porque existem os viés cognitivos. O que causa a assimetria de informação? Incerteza. Incerteza quanto aos fatos, porque eu conheço uma parte dos fatos, você conhece outra parte dos fatos. E eu tendo a conhecer a parte que me favorece. E a assimetria quanto ao direito. Quando o Código teve a brilhante ideia de criar a audiência preliminar sem que o réu tenha oferecido a contestação, ele aumentou a assimetria de informação. E no meu trabalho eu provo que ele dificultou, ele dobrou a dificuldade de acordo nessa audiência e dá para provar com a teoria dos jogos. Por quê? Porque, na verdade, o réu conhece boa parte da argumentação do autor, porque está na petição inicial, mas o autor não conhece boa parte da argumentação do réu, porque ele não apresentou a contestação. Então ele tem motivos lá para manter o seu otimismo. Porque, afinal de contas, ele falou tudo o que ele acha que está correto, e ele não sabe se o réu tem uma testemunha impressionante que vai, possivelmente, jogar por água abaixo toda a sua argumentação. Ele não sabe se os argumentos jurídicos do réu são sofisticados ou bem desenvolvidos. Ele não sabe nada. Então a assimetria é grande. Para não dizer dos problemas postulatórios dos advogados. A petição inicial e a contestação, muitas vezes, e acho que a gente tem a obrigação, se tivesse um pouco mais de tempo, de ser um pouco mais rígido na apreciação da petição inicial antes de receber, e também da contestação, e obrigar os advogados a se aterem aos fatos, e não fazerem petições iniciais ou contestações de 200 páginas só para dizer que trabalharam ou gastaram tantas horas com o cliente. Mas é o que acontece. Então aquilo acaba não trazendo a informação. A informação fica muito difusa e a assimetria permanece. E há também incerteza quanto ao direito. E aí a culpa é um pouco nossa. Por quê? Porque nós não temos a cultura de respeitar o precedente. O que é o precedente judicial, gente? O precedente judicial é um bem de capital... Do ponto da análise econômica, ele é um bem de capital que produz alguma coisa. O que ele produz? Assim como uma máquina numa fábrica de brinquedos produz brinquedos, uma injetora de plástico, por exemplo, produz brinquedos, o precedente produz o quê? Informação. Só que para o precedente produzir informação confiável, ele tem que ser estável. E, obviamente, vinculante. Porque se você não sabe se aquele juiz vai seguir o precedente, o precedente não serve para absolutamente nada. Eu sei que a culpa não é só nossa. Porque a própria Corte Superior, muitas vezes, tem precedentes instáveis. A gente viu, por exemplo, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, e eu falo aqui com toda a tranquilidade, violando em decisões monocráticas precedentes do pleno, soltando monocraticamente réus condenados em segunda instância e dizendo que para esse réu aqui não se aplica. Por quê? Porque esse caso é diferente. Então, existe um viés aqui que atinge todos os brasileiros, inclusive os juízes do começo ao fim, que a gente pode chamar de cultura do jeito, como diria Roberto da Mata, ou cultura do homem cordial, como diria Sérgio Buarque de Holanda, que é o problema do jeitinho brasileiro. Ah, mas o meu caso é diferente. Mas esse caso é diferente. Não pode ser assim. A objetividade dói um pouco na gente, mas a gente tem que começar a mudar a nossa cultura, porque senão a gente não vai resolver o problema de tragédia da justiça. Então, esses são os problemas que trazem a simetria de informação. Agora, existe um passo além que a gente pode dar, e eu fico muito motivado em falar isso agora, porque realmente, na semana passada, o Prêmio Nobel de Economia foi dado a um economista comportamental chamado Richard Teller. E, em 2002, outro já tinha vencido por economia comportamental, que acho que foi o grande precursor, que foi o Daniel Kahneman e o Amos Dversky, que morreu, senão teria recebido o Nobel junto com ele, que são os chamados viéses comportamentais. Quer dizer, nós somos racionais na média, mas nós temos muitos momentos de racionalidade. Obviamente, o cérebro é uma máquina limitada, a nossa atenção também é limitada, e, consequentemente, a gente comete erros. Mas a grande virtude desses economistas e psicólogos foi perceber o seguinte, mesmo os erros que nós cometemos, muitas vezes são previsíveis. Então, com estudos aprofundados de psicologia e de neurociência, a gente pode atualizar aquelas fórmulas econômicas que consideram o homem absolutamente racional e torná-las um pouco mais precisas para capturar de maneira sistemática a própria racionalidade. Então, em homenagem ao Nobel de Economia da semana passada, a gente trouxe três viéses cognitivos que podem atrapalhar a realização de acordos. Então, vamos trabalhar agora com um caso concreto que nós vamos introduzir o viés de otimismo. Mas por que você vai introduzir o viés de otimismo? Porque todos nós somos otimistas. Ah, não, Érica, eu me acho meio pessimista. Acredita em mim. Na média, da sua vida, você é uma pessoa otimista. Sabe por quê? Porque otimiza um diferencial evolutivo. Nós chegamos aqui por conta do otimismo. O otimista é mais feliz, tem menos depressão, ganha salários melhores, passa em concursos melhores, tem mais amigos, é mais amado, tem famílias melhores. Enfim, ser otimista dá certo. E, num grau maior ou menor, todos nós somos otimistas. Pois bem. Então, veja aqui o caso concreto. Eu ainda estou pensando no TJ do Rio de Janeiro. Então, apesar de ter aumentado o valor da causa, todos os outros custos são absolutamente proporcionais. Acreditem em mim. Então, o valor da causa aqui, 100 mil reais. Todos os custos administrativos do autor em 6 mil, e eu incluo nos custos administrativos o custo dos honorários contratuais. Então, o advogado aqui está cobrando 4 mil reais de honorários contratuais. O réu não está pagando esses honorários, porque aqui eu resolvi deixar o réu trabalhar só com êxito. Então, o advogado do réu não cobrou para contestar. Ele está acreditando que vai vencer a demanda e vai ganhar no final. Então, esses 2 mil são só os aborrecimentos, o tempo do processo, tudo aquilo que atrapalha um pouquinho a vida do réu quando ele faz parte de um processo judicial. E os custos de litigância, que aí são remetidos para o sucumbente ao final do processo, estão em 13 mil reais. A primeira linha ali é um gráfico em que eu coloco para vocês os valores de reserva do autor e do réu quando não há otimismo nenhum e as partes concordam que a chance de procedência do pedido é de 50%, como naquele meu primeiro exemplo. Então, vejam só, o valor de reserva do autor, ele não aceita receber menos de 37.500 reais e o réu não aceita pagar mais de 58 mil reais. Portanto, há um intervalo de acordo, há espaço para que haja acordo, autocomposição nesse processo, até bastante razoável, 20.500 reais, se forem divididos igualmente por igual poder de barganha, 10.250 reais para cada um. Uma baita economia. Haverá acordo. Mas vamos agora introduzir otimismo. Vamos imaginar que o autor imagina que tem 70% de chance de vencer e o réu faz esse cálculo em apenas 30%. Veja só que o valor de reserva do réu vem para o lado esquerdo e abaixa muito. O valor de reserva do autor corre para o lado direito e aumenta bastante. É o segundo gráfico com as linhas em vermelho. O intervalo de acordo ficou negativo. 24.200 reais negativo. Não haverá autocomposição em hipótese alguma nesse processo. E é muito provável que isso aqui aconteça. Por quê? Porque nós somos otimistas. Mas será que o advogado também é otimista? Existe uma pesquisa muito interessante que trabalha com a teoria dos jogos evolutiva e que avalia a predominância de um tipo de indivíduo no mercado de trabalho tendo pelo otimismo um diferencial competitivo. Essa pesquisa foi feita pelo professor Oren Barguil, que é um professor de Harvard, e ele concluiu que os advogados, na média, são otimistas. O que corrobora o problema do otimismo e o fechamento da janela de acordo. E ele traz também um outro conceito que eu achei muito interessante, que é o conceito de otimismo endógeno. E esse aqui tem uma boa notícia para os brasileiros. O otimismo endógeno é o seguinte, é o quanto que o próprio sistema cria otimismo nas pessoas. O sistema de custas e de sucumbência no processo. E ele desenvolveu duas fórmulas, uma com base no sistema americano de sucumbência, que divide as custas do processo entre autor e réu, independentemente de quem vence. Quer dizer, quem vence a ação não se ressarce dos custos do processo, das custas e taxas processuais e dos honorários do advogado. Então, veja lá, Y é a quantidade de otimismo da parte. C, lá em cima, são os custos do processo. P é a probabilidade real de vitória. E W é o valor da causa. Do lado esquerdo, na primeira fórmula, a gente tem a fórmula que mede o nível de otimismo no sistema americano de sucumbência. E do lado direito, é a regra que mede o nível de otimismo, é o Y', que mede o nível de otimismo no sistema inglês de sucumbência, que é um sistema muito semelhante ao sistema brasileiro. É curioso, porque na economia clássica, normalmente, se diz o seguinte, olha, o sistema americano é melhor para incentivar acordos, porque a parte sabe que ela vai ter um custo daquele processo de qualquer jeito. Porque, mesmo que ela vença, os custos do processo serão repartidos. Quer dizer, na verdade, cada um acará com os seus próprios custos. Ela já sabe que, mesmo que ela ganhe, ela vai, de certa forma, perder. Então, com isso, ela tem incentivos, ela está estimulada para evitar o processo. Mas, por outro lado, ele diz que, havendo processo, o nível de otimismo aumenta. Então, é uma faca que corta dos dois lados. Já no sistema inglês, não repara só como o denominador da equação do Y', é maior que o denominador da equação do Y. Ou seja, Y', vai ser sempre menor do que Y. Ou seja, o sistema brasileiro, pelo menos no que se refere à distribuição de custos, diminui o otimismo. Boa notícia. Aumenta um pouquinho o intervalo de acordo, mais chances de obtermos acordo no sistema de sucumbência como o brasileiro. Mas aí vem a má notícia. E a má notícia está nesse gráfico aqui, que é muito interessante. Esse gráfico, ele mostra para vocês onde está o nível de otimismo em equilíbrio, ou seja, o nível de otimismo que vai prevalecer entre os participantes do processo judicial, de acordo, tendo por variável, o grau de incerteza do direito naquele país. Então, em países onde o precedente, por exemplo, é vinculante, estável e efetivamente respeitado, o nível de incerteza em relação ao significado do direito diminui. Em países onde isso não acontece, o nível de incerteza em relação ao significado do direito naturalmente aumenta. Pois bem, o que ele mostra é o seguinte. Algum nível de incerteza é bom, porque gera uma insegurança nas partes e o nível de otimismo cai. É a barriga da minha linha ali. Estão vendo ou não? Mas, e aí vem a má notícia, quando a incerteza aumenta muito, o nível de otimismo explode. E o problema é que aqui no Brasil, eu imagino que nós estejamos do meio para a direita do nosso gráfico, quando a linha volta a subir. E aí, então, as partes passam a ter expectativas diferentes em relação ao resultado do processo e aí fecha-se o intervalo de acordo. Muito bem. Então, esse é o primeiro viés, e acho que é o mais importante de todos, que pode realmente atrapalhar bastante a possibilidade de acordo no Brasil. Mas eu falei que ia falar de três viés, vou falar agora de um segundo. Ainda não é um viés comportamental, porque a economia clássica, ela capta muito bem o problema de aversão ao risco. Mas eu quero fazer uma abordagem um pouquinho diferente. As pessoas, nós, de maneira geral, somos aversos ao risco. Se nós não fôssemos aversos ao risco, nós não compravamos seguro. A gente compra seguro, exatamente porque o risco traz um certo desconforto para todos nós. E aí eu queria a participação de vocês, ainda que assim, mentalmente, aproveitar que a gente tem uma plateia extremamente qualificada, para participar comigo de uma espécie de teste mental. Vamos imaginar o seguinte, eu te convido para tomar uma decisão de participar do seguinte jogo. Eu tenho aqui 50 reais. Tenho aqui 50 reais. Você pode fazer uma escolha. Você pode optar por ganhar esses 50 reais, com certeza, então eu te dou agora. 50 reais você bota no bolso e vai gastar ali no restaurante. Ou eu posso te convidar a participar de um jogo. Um jogo de cara ou coroa. Você escolhe cara ou coroa, lança a moeda. Se cair do lado que você escolheu, você ganha 100 reais. Você ganha 100 reais. Mas se você escolheu o lado errado, você perde tudo. Então a pergunta é, qual o seu nível de interesse de participar desse jogo? Ou o que você prefere? 50 reais com certeza? Estão entendendo, né? 50 reais com certeza? Ou participar de um jogo de cara ou coroa onde você pode ganhar 100 ou pode perder tudo? Tem que fazer uma escolha. Faça aí sua escolha mental. Aliás, quem preferiria participar do jogo? Quem prefere ganhar os 50 reais com certeza? A maioria prefere ganhar os 50 reais com certeza. Então, isso mostra que todos nós somos aversos ao risco. Está vendo só? Porque a gente prefere a certeza. Porque tem um dado que eu não falei, mas é um dado meio óbvio. Qual o valor esperado do jogo de cara ou coroa? 50 reais também, gente. Porque você tem 50% de chances de ganhar 100. Ou zero. Se fosse um valor maior, a história era outra. Mas o Inverte perguntou, o que é que você quer pagar? Não, mas calma. Não acabou o troço. Não acabou. Mas reparem bem, do ponto de vista racional, a sua resposta deveria ser tanto faz. Porque o valor esperado das duas brincadeiras é exatamente o mesmo. São 50 reais. Mas nós realmente preferimos, se formos pessoas relativamente normais, a pegar os 50, botar no bolso e dar um tchau e ir embora. Mas agora eu faço uma outra pergunta. Vamos participar de um outro jogo. O jogo agora é o seguinte, está em uma posição de desvantagem. O que você prefere? Você prefere perder 50 reais agora, então você vai ser obrigado, por algum motivo divino, a me dar 50 reais. E eu vou embora, dou um tchau para você. Ou então eu te dou uma chance. A gente joga de novo o cara coroa. E você escolhe. Se você acertar o lado da moeda, você não perde nada. Mas se você errar, você perde 100 reais. Então agora a brincadeira é diferente. Você pode escolher. Você prefere perder 50 reais com certeza, ou você prefere participar de um jogo em que você pode, com 50% de chances, não perder nada ou perder 100 reais? Quem prefere participar do cara coroa nesse caso? Veja que é a maioria ainda. Mas a gente teve uma mudança de postura agora. Porque na primeira pergunta, todos vocês foram avessos ao risco. Preferiam botar uns 50 reais no bolso. Mas agora a maioria de vocês preferiu participar de um jogo em que você pode perder 100 reais do que perder 50 com certeza. E o valor esperado dos dois jogos é exatamente o mesmo. Menos 50 reais. Porque se você pode perder 100 com 50% de chances, o valor esperado da sua cara coroa é de menos 50. Os mesmos menos 50 que você perderia. Mas você preferiu correr o risco do que perder com certeza. E aí vem a grande contribuição da economia comportamental. Porque, na verdade, nós só somos avessos ao risco em situações de ganho. Mas nós não somos avessos ao risco em situações simétricas de perda. Na verdade, em situações idênticas de ganho e perda, na perda nós somos risk-seeking. Nós somos amantes do risco. E aí vem esse gráfico, que é um gráfico absolutamente revolucionário, fruto de uma pesquisa lá do final dos anos 70, do Daniel Kahneman e do Anemus Tvers, que, aliás, quem ainda não leu esse livro tem que ler, é um best-seller, o Rápido e Devagar. Alguns aqui, certamente, já leram o livro de mudar a vida da gente, de mudar o comportamento. Tem que ler. Reparem só num gráfico. O Tio falou, né? Gráfico é importante. Repara só como o nosso comportamento é estampado nesse gráfico. A parte de cima do gráfico foi a primeira pergunta que eu fiz para vocês. Ganhar 50, com certeza, ou jogar a moeda para ganhar 100 ou 0 com 50% de chance? Repara o seguinte. Está vendo ali o A na setinha azul? O eixo vertical é o nosso nível de utilidade que nós vamos experimentar, o nosso nível de bem-estar que nós vamos experimentar jogando esses jogos. No jogo de ganho, a gente vai olhar para a parte de cima do gráfico. No jogo de perda, a gente vai olhar para a parte de baixo. Quando você me diz que você prefere 50 reais com certeza, o seu nível de utilidade está ali, no mais 50, vem a setinha e bate ali onde está o ponto A. É o nível de utilidade alto. Mas quando você pensa em ganhar 100 com 50% de chance, você está falando na média entre 0 e 100, não é isso? Olha a linha pontilhada ligando 0 a mais 100. Está vendo ali na parte côncava do gráfico? Qual é a média? Os mesmos 50. Só que olha onde é que está a média da linha do de 0 a 100, onde está 50 reais e você joga ali para a esquerda para o eixo de utilidade. Está em B. Repara que a utilidade de B é inferior à utilidade de A. Mas quando você vem para a parte de baixo do gráfico, no jogo de perda, a equação se inverte. Repara o seguinte, perder 50 com certeza bate lá em D. Um nível de desutilidade mais profundo. Uma perda de utilidade maior. Mas quando você fala na chance de perder 100 com 50% de possibilidade, você tem que criar a média entre 0 e 100, que é a linha pontilhada que está na diagonal inferior. Olha onde é que estão lá os 50 reais na média. Bate em C. O nível de diminuição de utilidade da média de 100 com 0, que são 50, é C, que é o nível inferior, ou seja, você perde menos utilidade do que a certeza de perder 50 reais. Por que isso? Porque o Kahneman descobriu com trocentas pesquisas, ele e o Amos Tversky, que nós valorizamos muito mais as certezas do que as probabilidades. Isso nos torna aversos ao risco em situações de ganho, mas nos torna propensos ao risco em situações de perda. Então, quando você está conduzindo uma audiência, por exemplo, entre a caixa e um correntista, e eles estão tentando fazer um acordo, vamos imaginar que o nosso jogo aqui de cara ao coroa seja exatamente a hipótese dos autos. 100 mil reais em discussão, chance de 50% de vitória, portanto, o autor tem chance de ganhar 50, o réu tem chance de perder 50, e vem um acordo à mesa proposto de 50 mil reais. Pergunto, quem vai aceitar esse acordo? O autor, o réu ou os dois? E já logo respondo, só o autor. Por quê? Porque ele vai se comportar exatamente como nós nos comportamos nos dois jogos de moeda. O autor vai preferir 50 mil com certeza do que 100 mil com 50% de chances. Mas o réu vai preferir correr o risco de perder 100 mil com 50% de chances do que perder 50 mil com certeza. Claro, gente, isso é na média. Obviamente que isso vai variar de pessoa para pessoa, mas quando a gente pensa em políticas públicas, a gente tem que pensar na média. Então, a grande contribuição da economia comportamental é a segunda que eu trago hoje, a primeira foi o otimismo, é que nem sempre nós somos aversos ao risco. Em situações de perda, na verdade, nós tendemos a ser amantes do risco. E agora vamos ao terceiro e último viés comportamental. Eu disse no início da nossa conversa que sunk costs don't matter. A economia comportamental vai dizer um pouquinho diferente. E vamos agora fazer um outro experimento mental. Vamos imaginar o seguinte, você quer ir ao teatro, tem uma peça bacana que aconteceu daqui em Curitiba, a peça é hoje à noite, você não comprou ingresso, porque acredita que vai ser tranquilo comprar ingresso na hora, e momentos antes, então você não comprou ingresso, tá bom? Isso é um fato importante. momento antes de você ir ao teatro que é uma tempestade. Tempestade, vai ser difícil chegar lá, não vai ter Uber, Uber vai estar caríssimo, o táxi vai ser difícil de pegar, se você for de carro vai ter que dirigir com chuva, que é sempre muito desagradável. Calcula na sua cabeça de zero a dez, nesse momento em que cai a tempestade, qual é a sua vontade de ir ao teatro? Calcula de zero a dez. Calculou? Agora eu faço uma outra pergunta. Vamos imaginar que você pagou pelo ingresso. Vamos imaginar que você comprou esse ingresso antecipadamente, gastou duzentos reais com o ingresso. E aí, momentos antes de você ir ao teatro, caiu a chuva. Eu queria que você me disse de zero a dez o nível da sua vontade de ir ao teatro nessa segunda situação. Aumentou, não aumentou? Então, na verdade, os custos a fundo perdido importam, sim. Porque se não importasse, você não estaria pensando em duzentos reais que você realmente não vai recuperar de jeito nenhum. Ah, Eric, então se os custos a fundo perdido importam, talvez a economia clássica esteja errada e seja mais fácil fazer acordo. Não, porque eles importam para agravar aquela situação. Porque como o autor pagou a maior parte das custas no início do processo, além dele não poder recuperar o restante e ter menos para economizar e não poder considerar o resto, mentalmente ele vai dizer o seguinte, ele vai falar assim, pô, mas eu já gastei mil e duzentos e cinquenta reais, eu já paguei quase todas as custas. Agora eu vou até o final também. Porque agora eu quero ir para o teatro. Então isso aumenta a vontade dele de continuar participando do processo. Isso é muito ruim do ponto de vista de como as custas são distribuídas ao longo do processo. Mas eu não falei ainda, aqui eu já começo a caminhar para o final, eu não falei ainda de justiça federal. E seria um sacrilégio vir nessa casa e não falar de justiça federal com vocês, porque nós somos justiça federal e nós temos uma realidade que não é totalmente essa, mas eu acho que daqui a gente já extrai algumas lições importantes. Então, eu tenho uma má notícia para dar. Porque se esse cenário já não é um cenário favorável, na justiça federal nós temos o chamado cenário kamikaze. Nós vamos tratar o cenário kamikaze de dois pontos de vista. Do ponto de vista do poder público, dos nossos queridos e amados advogados da União, procuradores federais e procuradores da Fazenda Nacional, mas também vamos tratar o cenário do ponto de vista do autor. Do ponto de vista do poder público presente no processo, eu queria trazer dois problemas para vocês. O primeiro problema é que o poder público é isento de custas. Não é verdade? A União não paga custas no processo de justiça federal. Mas essa isenção tem que estar entre aspas, porque ela envolve um outro tema de economia comportamental que o Richard Teller tratou muito bem, que é a chamada falácia do orçamento. Como eu estou com o tempo muito corrido, eu vou deixar a falácia do orçamento para lá e vou falar do agency problem que foi criado pela atribuição dos honorários sucumbenciais para o advogado público, que acho que é um tema que foi muito discutido aqui entre os juízes. Gente, em tese, o GT1 variável de acordo com o desempenho dele no processo economicamente é saudável. O problema é quando ele não tem nada a perder e só tem a ganhar, que é exatamente o que ocorre, porque o advogado público vai participar de um fundo de recebimento de honorários advocatícios ao longo do ano, assim que está na lei. Mas desse fundo não se retiram os honorários que a fazenda tiver que pagar quando ela perde o processo. Então o que ele vai fazer? Ele vai até o final, porque ele só vai ganhar e nunca vai perder. E aí eu construí esses dois gráficos aqui para mostrar como é o comportamento de risco do ponto de vista dos interesses públicos primários e do ponto de vista do interesse do advogado público. Do lado esquerdo aqui a gente tem um advogado público. Três níveis diferentes de litigância, Q1, Q2 e Q3. O MR é Marginal Revenue, ou seja, quanto que o advogado tem para ganhar quando ele litiga em um processo a mais? Veja que se essa linha azul é alta no meu gráfico, enquanto que no segundo gráfico do ponto de vista do Estado ela é baixa. Por quê? Porque é o Estado que vai arcar com todos os ônus, não é o advogado. O advogado, o único ônus dele é o tempo do processo, mas quando ele ganha os honorários vão todos para ele. Então a receita é alta, mas o custo que é o MC ali, o Marginal Cost, que é essa linha na diagonal, é baixo para o advogado. Então onde será o ponto ótimo? Qual é o ponto ótimo? Quando o custo marginal, a receita marginal se encontram, é lá em Q3, está vendo? Então o nível de litigância ótimo para o advogado público, quando ele recebe honorários, é Q3. Mas quando você olha só para o interesse do Estado, que não vai se apropriar dos honorários sucumbenciais mais, portanto, a receita marginal, a linha azul horizontal é mais baixa, mas ele vai arcar com todos os custos do processo, se o Estado perder e, portanto, a linha diagonal vermelha é mais íngreme, é em Q linha, é naquele verde. O nível ideal de litigância para o Estado é Q linha, está entre Q1 e Q2. E o nível ideal de litigância para o advogado público com essa lei nova é Q3. portanto, ele tem um problema de agência, o Endless Problem, um desalinhamento de interesses entre o advogado público e o Estado e que, possivelmente, vai gerar mais litigância na Justiça Federal. Terminando, aquelas mesmas contas que nós fizemos no TJ, a gente pode repetir na Justiça Federal do ponto de vista do autor para saber se vale a pena para o autor ajuizar uma ação na Justiça Federal. E eu nem estou falando da gratuidade, eu nem estou falando do juizado, eu estou falando de uma hipótese de um autor rico que vai arcar com todas as custas do processo. Ele ajuizou uma ação contra a União de 3 milhões de reais, no meu exemplo. O teto, esse que é o grande problema, nós temos um teto de custas ridículo na Justiça Federal e que beneficia os ricos, inclusive, porque ela passa a ser gratuita a partir de um determinado patamar. E o teto é ainda, porque foi da década de 90, não foi corrigido, em 1915, se eu estiver errado, me corrija, mas acho que é 1915,38 centavos. Proporcionalmente, eu estou calculando os honorários contratuais e todas as demais custas do processo pelo valor da causa, então aqui, honorários contratuais de 50 mil reais, vou gastar 50 mil reais com o meu advogado, e os honorários sucumbenciais eu tenho que calcular de acordo com o artigo 85, parágrafo 1º, que tem aqueles níveis. então o cálculo, gente, que eu não vou mostrar aqui para vocês, mas está aqui embaixo no rodapé, estão vendo? Estou calculando todos os níveis e tal, se ele perder, imaginando que o juiz vai respeitar sempre os limites mínimos de cada um dos níveis, ele vai ter que arcar com 209 mil reais, 888 centavos. Essa fórmula é uma fórmula que mede qual é, dados esses custos, dados esses custos, qual é o mínimo de chance que o autor tem que ter nesse processo de vitória para que essa ação valha a pena. E a resposta é 8,1%. Então se o sujeito tiver 8% de chances de vitória, chances reais, gente, ele ajuiza essa ação porque vale a pena e cai no que o Tim falou na palestra dele. Só que ele é otimista. Se ele tiver 3% de chances ou 4%, é bem capaz que ele ache que vai ter 8%. E, portanto, ele vai ajuizar a ação da mesma forma. Há algumas soluções para resolver esse problema. Obviamente, elevação das custas, redistribuição das custas ao longo do processo, de modo que parte delas fique para o final, se elas forem elevadas. A ideia do Tim de punição do acordo do sistema inglês é perfeita, está ali, entre as minhas soluções e a diminuição das incertezas de assimetria de informação, principalmente com a adoção de presidentes vinculantes. Valeu, galera. Obrigado. Tchau. Aplausos.